Por mais não lhe prendo no piu. Não estou tirando mal nem o outro. É sempre ao lado que eu tiro Vamos ver se eu lembro os números Ok, eu te digo 3,4,7 ao terceiro Mas esse aqui é do imediato ao seguidor Ecco, são dois atletas Os primeiros são os atletas Parece que ele vai forte Aqui São um pouco mais atletas os primeiros É sempre um pouco de trem Está bem, está bem Aqui Certo Comenta 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 Vão Comenta 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 Você consegue ver o número atrás? Sim. O número é? Não, eu vejo o número. Não, não vejo. O primeiro e imediato é o seguidor das duas fugitivas. 3, 4, 7. 3, 4, 7. É muito forte. 200 metros do primeiro. Ah, sim? Mas você vê no frente ao Finaroli? Não, eu não vejo. Não, não vejo mais. Não, não. Mas é um piso que depois nós vamos passar todos. A menos que eles chegam e nós estamos esperando o grupo. Que gianca carne. É preciso entrar. É preciso entrar. É preciso entrar. É preciso entrar. Não, não. Esatto. Você quer dizer o número? Que ordem seria o sexto, o sétimo e oitavo. Aqui, este é o nono. Fino agora. Sete e cinque.